Ah, delícia. Salve meu povo, o Bodão na área, trazendo pra vocês hoje uma fase de Goof Troopy. Pra quem não viu aí, a gente tem uma série de vídeos aí, vou deixar a playlist aí no card pra vocês, onde eu fiz uma hack, né, o Bodão Remix, e coloquei essas fases aí disponibilizando pra vocês. Lembrando, o último vídeo é a versão mais atual, tem gente que tá baixando a versão lá dos primórdios, entendeu? Conforme eu fui fazendo as fases, eu fui disponibilizando as versões pra vocês, entendeu? É, só bagunça. E hoje, o que a gente vai fazer? Eu simplesmente peguei a Hack Bodão Remix 1.0 e dei uma remodelada, visto aí as críticas, né, o que o pessoal falou, tipo, pô, Bodão, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. E aí eu dei uma remodelada nela e eu vou mostrar hoje pra vocês a primeira fase do jogo. Com isso, eu espero consertar alguns bugs que estavam acontecendo por causa desse, da falta desse recente. Então, vamos conferir como é que ficou essa fase aí com nós. Solta a vinheta, uuuh! Bom, eu dei uma traduzida, tá? Eu ainda não terminei, tenho que fazer algumas outras coisas. Eu gostaria muito de colocar acentos nessa tradução. Vamos de Max, porque Max é vida. Então, aqui a gente pode vir pra esquerda, tem um piratão aqui, ó. A gente já percebe que tem uma tábua ali, mas não dá pra gente chegar lá, de jeito nenhum. Oi, você veio de fora da ilha? Bem, tenha cuidado ao andar por aí. Existem piratas por toda parte. Não me diga. Não me diga. Eu acho que eu consegui deixá-la mais polida, vamos dizer assim. Opa! Opa! Hum! 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 Boa! Muito obrigado, canhãozinho! De nada! Qu-quê? Não, não, não! Eu não tava... Ixi! Aqui tá com som de mar, tem que consertar isso aqui, hein? Ah, é. Boa! Tem alguns piratas com cores trocadas, então eu já tinha uma ideia de como fazer um negócio nessa hack, que depois vocês vão ver. Para as próximas versões eu pretendo fazer, então não percam. Mas por enquanto eles ainda vão estar coloridinhos. Vazei. Vazei. Se eu não me engano, eu tenho que colocar o negócio ali, mas como é que era mesmo? Ah, era assim, né? É isso mesmo. E... E aqui? Boa! Isso, aí a gente já coloca essa tábua aqui, no lugarzinho dela. Já se livra dela, menos uma coisa pra eu me preocupar. Opa! Pra lá agora. Boa! Uma das coisas que eu arrumei, foi isso aqui, ó. Depois que você faz o segredo aqui das portas, você não precisa fazer de novo. Porque tinha que fazer toda vez, era confuso, o pessoal ficava perdido. Ai! Nossa, ele segurou. Que ousado. Boa! Aê! Aqui tem mais uma... Tem uma vidinha aqui. Tem que ficar de olho, eu já coloquei a vela aqui pra ajudar mesmo. Que... E tinha uma outra coisa também, né? A hack... Nossa, quanta vida, velho. Tinha umas partes da hack que estavam, assim, infernais de difícil. Então, resolvi isso também. E agora, como que fazer isso aqui? Meu Deus. Ah, é. Ai! Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nesse meio tempo eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi também... Por que que é... Algumas transições, assim, o Max tava ficando... Pra cima e não pra baixo. Ou pra um lado e não pro outro. Eu acho que com isso eu vou conseguir fazer uma... Hack de melhor... Qualidade. Que vocês merecem, né? A verdade é essa. Boa! Então aqui, ó. Eu já tinha feito o negócio. Só... Partir pro abraço. Beleza. Esqueci, velho. Eu acho que era essa pra cá. Essa pra cá. Peraí. Não, era normal. Essa aqui, essa aqui. Aqui. Eu também gostei mais dessa versão. Dos segredos dessa versão. Acho que ficou mais... Mais limpo. Mais clean, tá ligado? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês preferem essa versão ou a anterior. Eu vou te falar que eu gostei bem mais dessa. Errei. Boa! Nós vamos esmagar vocês. Nós vamos quebrar vocês. Nós vamos amassar vocês. Até virarem mingau. E é justamente isso que eles falam na... Na original, tá? Não... Não fui eu que inventei isso aqui, não. E aí? Sato. O fogo do Max aqui, ele é muito lento, mano. Olha. Aparece? Tipo, o pirata tem que aparecer onde você tá. Se você tiver que dar um passo pro lado, mano. E aí? Ah! Maldição. Vai. Saco. Tchau. Uhul! Então esse foi o level 1 aí que eu criei. 6 minutinhos e 30. Dá pra melhorar bastante. Acho que dá pra fazer até uns 4. É o mesmo número de telas, tá? Ela não ficou nem mais curta. Nem mais comprida. Mas eu achei que ela ficou mais... Gostosa de jogar. Então, falem aí nos comentários se vocês curtiram. Oh, essa versão tá melhor. Pô, a versão anterior tá melhor. Porque tinha isso. Porque tinha aquilo. Porque tava assim. Porque tava assado. E aí a gente vai mudando essa hack juntos. Pra ela ficar cada vez mais legal pra vocês. Beleza? Beijo do Bodão. Fique com Deus. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.